Quando faz amor Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Se morde de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo E fazer seu jogo Eu não quero tocar em você, oh baby 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 Eu não quero tocar em você, oh baby